Música Deixe-me juntar forças com você, Able E o seu Deus proíbe misturar lã e linho Parece que nunca ouviu falar da Inglaterra E aí, vó, trouxe notícias? O novo conde de Kent será o Dan Tedmund Tedmund? Ah, o senhor me testa Ele virou um rato acuado pelos daneses Mal sai de sua fortaleza em Rochester Como conquistarei sua confiança se ele não fala comigo? Nem com ninguém É uma incógnita Para sentir a lealdade, Tedmund precisa te dever alguma coisa Talvez a vida? Continue Uma fortaleza invadida Um homem raptado Se você derrotasse o inimigo E o salvasse da morte certa A gratidão dele Dilataria? Não teria limites Mas aquela fortaleza é mais cerrada Que os joelhos de uma freira Talvez sim Talvez não Está escondendo algo, Bacil? Tem uma serraria lá perto, não tem? Bimons, senhor Alfred investe pesado na segurança de Wesson E usa nossas florestas para isso A serraria fornece a madeira Tedmund está lá Impossível Como você sabe? Ouvi, Boavos Tedmund teve que sair do exílio autoimposto Para monitorar o trabalho nas fortificações de Catanbury Raptá-lo de uma serraria é menos perigoso do que invadir uma fortaleza Mas um resgate seu não causaria o mesmo impacto Vale a pena? Pode dar certo Sim Sim Tragam-no aos begálitos E Fooke? Quando eu tiver a lealdade de Tedmund Você terá Fooke Agora vá Vou juntar um pequeno grupo de resgate Vendo que é uma beleza em Recúlver e Tombridge Pagam bem pelos pescados Os monges, aqueles cristãos cor de pergamino nunca comentaram A cultura de um desastre indigno Você não crê em Jesus? Eles se abstêm porque ele morreu por nossos pecados Ninguém vai me impedir de sugar o tutano de uma... Não confio no Abade, Passen É interesseiro e ardiloso Ele sabe mesmo onde está Fooke? O Abade é amigo de Fooke Isso está claro Se ele não desconfiar de nossos motivos, temos uma chance É verdade Isso me lembra uma história Talvez você saiba O escorpião e o sapo Uma história infantil Uma fábula Estávamos conversando, Abel Uma fábula O escorpião quer atravessar o rio Mas não sabe nadar Para isso, ele pede a ajuda do sapo O sapo aceita carregá-lo em suas costas Com a promessa de que o escorpião não irá ferroá-lo Já sei O escorpião não cumpre a palavra Culpa sua natureza E ambos se afogam O escorpião atravessa o rio Ferroa e mata um homem inocente O que essa fábula nos ensina, então? Que suas histórias são ambíguas E o sentido mais ainda? Ela mostra que toda a história tem milhares de desenlaces possíveis Muito surpreendentes Se o Abade não nos entregar, Fulk Eu mesmo mato ele E nós continuaremos a nossa busca Uma estratégia sensata Binsfield é logo em frente Eu te acompanho Comércio! Sigam meu comando Trazemos a misericórdia! Isso vai ter falta! Não se deixem! Você já era! A corrida nos renda uma galinha bem gorda Assim que conquistar a gratidão de Tegman O Abade entregará Fulk Não nos custará nada além disso Se é que o Boçal vai cumprir a palavra Binsfield é logo em frente Eu te acompanho Ah, você prefere trabalhar na surdina Vá! Olhe os meus Mais uma vez! Vá! Ah! Over there. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Fua! Não sou quem vocês pensam! Me soltem! Pare de chiar que eu te deixo viver. Viver? Santos, me protejam! Quem te salvará é o silêncio, Deadwood. Não seus santos. Suja, meu amigo. Já achamos quem procurávamos. Essa empreitada não faz seu sangue ferver? Você não prefere trabalhar na surdina? Foi o que fizemos. Raptamos um homem, saímos rapidamente e fugimos sem ninguém no nosso encalço. Nos escondemos à vista de todos. Somos assim. Mas só até um instante decisivo. O golpe fatal. Prefiro agir e falar. Prefiro agir e falar às claras. Reis e lordes que ignoram isso costumam ser mal entendidos. Mas como líder que é, você não pode negar que descrição e mistério são uma máscara indispensável. Quantos no seu clã sabem as reais ser... Ao outro lado, Amazes, em nome de Alfred, rei de Wessex, eu exijo que libertem este súdito aos meus cuidados. Não se aproxime, cristão, ou minha espada matará seu amigo. Por favor, eu não sou quem vocês querem. Fique de olho nesse aí. Ele vai valer um robusto resgate. Um movimento em falso, eu te corto os pés. Pegamos o homem. Agora vamos encerrar este teatro e ir embora. Tem certeza que é Thedmund? Ele está trajado de Lorde, mas é mais baixo e gordo do que eu me recordo. Eu não sou Thedmund. Eu não sou. Eu juro pela Santa Cruz. Eu não sou o Ten Thedmund. Que diabos está acontecendo aqui? Quem é você? Fale de uma vez, eu te corto a garganta e os corvos cuidam do resto. Shergar. Meu nome é Shergar. Lorde Thedmund me paga uma micharia para me passar por ele. Irmão Shergar, está bem longe do mosteiro agostiniano. Eu larguei o claustro há muito tempo, vossa reverendíssima. A vida monástica não é para mim. Você ainda me é útil, Shergar. Chame Thedmund para uma conversa. Faça-o sair ao ar livre. Thedmund não se importa com o que eu tenho a dizer. Minhas ordens chegam por carta, nunca pessoalmente. Eu mal conheço. Então você não me serve de nada. Talvez seja melhor matá-lo aqui mesmo. Não, calma, 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 calma. Pensando. Deixa eu pensar. Daneses, para invadir o forte, vocês precisam de daneses. Me alertaram sobre um acampamento ao oeste daqui. Na pele de Thedmund, eu enviei um bando de soldados para capturá-los. Se vocês correrem, talvez impeçam o ataque. Um outro bando de daneses participando da investida será a distração oportuna para penetrarmos em Rochester. Isso se os saxões não os massacrarem antes. Para os soldados, eu ainda sou o Thedmund. Posso falar com o capitão, desviar os homens dele. É um plano ousado. A trama sinuosa das Nornas ninguém desfaz. Parece que Rochester sempre esteve no nosso caminho. Abad, fique atento. Avisaremos quando estivermos a ponto de capturar Thedmund. E esse imbecil? Ele sabe demais do plano. Ele virá conosco. Se me trair, eu aço as bolas dele em uma fogueira crepitante. Você não vai se arrepender. Sou rápido e astuto. Você nem precisará derramar sangue. Eu ainda posso te matar, meu amigo. Se a tagarelice persistir. Vejo que já não tem mais tantas vantagens em ser Thedmund. Como é que se ver um sósia, aliás? É preciso vencer desafios e duras provas físicas? Laci com o azar de me assemelhar a outra pessoa. Devia ter ficado no caminho escolhido por Deus. O que desviou você dele? Sou o sétimo filho de um fazendeiro pobre. Meu pai não queria mais uma boca para alimentar e me deu aos monges. A vida na clausura não te apetecia? Achei que a rotina repetitiva me traria grande conforto. Mas eram só orações e uma laputa de quebrar as costas. As Nornas tecem destinos estranhos. Agora sua vida depende da história que você mesmo teceu. Eu não sei fingir. Eu travo e exagero na pose e minhas mãos suam e eu caguejo quando fico nervoso. Mas eu vou tentar. Ah, o pilar de toda grande arte. O capitão não conhece bem Thedmund. Se formos sensatos, ele não questionará as minhas ordens. E eu espero. Chegamos tarde. Isso é uma carne eficiente. Precisamos salvar os sobreviventes. Custe o que custar. Vamos abortar o capitão com cautela. Ele bebe demais e não precisa de motivo para nos matar. Sim, sou eu, Thane, Thedmund. Vim discutir as ordens que lhes deem não faz um dia. Essa atuação exagerada não vai acabar bem. Você não verá outro dia nascer, seu porco! Silêncio, animais! São escravos de quente agora! Tem um Thedmund? O que está fazendo aqui? Como ousa dirigir-se a mim com tamanha audácia? Não sabe quem eu sou? É, Thedmund. Eu falei. Não foi minha intenção desrespeitá-lo. É que disseram que o senhor estava em Rochester. Ah, é? E eu, por acaso, pareço estar em Rochester? Ah, não, senhor. Ninguém nunca espera topar com um sábio. O Lorde viaja em Estranha a companhia. Um árabe e um danês? Você me tomou por forasteiro, mas não somos todos o conjunto dos lugares que visitamos. Certo. É... Fora isso, o Lorde tem mais alguma ordem para dar? Tenho, sim. Eu ordeno... Ordeno que você pare de invadiar e volte para a caserna, seu pamonha. E os daneses capturados? É pra matar todos! Até o último! Desculpe, não. Deixe-os aí, amarrados. Para... Os lobos e corvos comerem. É só isso. Pode ir agora. Xô! Você foi convincente e mereceu sua liberdade. Pode ir. E comece vida nova, sem galgar os passos de ninguém. Prometo. Este gostinho de poder me fez pensar... S-s-s-será que eu daria um bom líder? Isso, isso! Depressa, cambada! Mulheres e cervejas aguardam! Andem, seus preguiçosos! Ted Lung já deu ordem! Atados que nem animais. Preciso libertá-los. Nós te devemos a vida, amigo. Esses acções desgraçados iam acabar com a gente. Isso é verdade. Mas vocês terão chance de revidar. Venham conosco pilhar todas as riquezas de Rochester. Eu iria com prazer. Mas somos poucos para romper aquelas muralhas maciças. E não temos aliados em Wessex. Ninguém que aceitasse atacar conosco, seus conterrâneos. Mércia atenderá o chamado. Gidric reunirá uma horda viking. Enviaremos uma mensagem a Oxfordshire. Os homens da Mércia atacariam Wessex com todo prazer. Qual é seu nome, guerreira? Huna Eguiusdottir. Precisamos de navios, Huna. Temos uma pequena frota ancorada no rio. Mas uma corrente impede a passagem para Rochester. Vou removê-la. E sua gente poderá levar os navios. Certo. Leve os armamentos dos derrotados. Gidric e os homens de Oxfordshire vão precisar deles para mascarar sua origem Mércia. Valhalla foi negada a meus guerreiros hoje. Me dói a ideia de entregar suas armas a outros ações. Foi um nobre sacrifício. Torna a dádiva deles ainda maior. E nossa vitória lhes fará justiça. Acalmará suas sombras inquietas. Eu prometo. Seus homens levarão os armamentos à batalha? E qual é nosso plano? De manhã, você irá a Buckingham lembrar Gidric da promessa que ele fez. Quando ele aprovar, me encontre na praia perto de Rochester com os navios. O abade Kinebert deve ser avisado logo. Ele precisa de tempo para juntar o grupo de resgate. Essa é a sua tarefa, Huna. Vou te dizer onde encontrá-lo antes de você partir. Parece estar tudo em ordem. Partiremos ao amanhecer. Ótimo. Assim dá tempo de beber. Você viajou tão longe para cumprir o seu dever. É assim a vida de um oculto? Não para em... nenhum lugar? É. O meu trajeto não é usual. O credo não viaja. Nossos ideais são universais. Não há um lugar que considera seu lar? Não tenho um lar. Não. Estranho. Para mim, o lar é a família. Mas não tenho família. Ninguém? Nem Haidam? Pais, irmãos, mortos. Perdi os meus pais quando tinha nove invernos. Sem o Sigurd, eu teria. Eu teria. Sempre há um laço. Indissolúvel. Sim. As crianças desorientam a gente. Podem nos preocupar tanto. Nos encher de alegria. Até parar o nosso coração. E se tiver sorte, nos substitui. Não tive essa sorte. Meu filho. A saudade é terrível. Ainda hoje. Sinto muito. Mas sim. Ele foi tomado de mim. por alguém que eu confiava. Um amigo. Um mentor. Um homem a quem eu confiaria tudo. Mas um homem a quem confiamos tudo pode tomar tudo. Ele me tirou tudo. tudo. Não vai ser fácil tomar Rochester. Eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar.